Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós veremos e faremos nele nossa morada. Prezados irmãos e irmãs, o amor é a porta para conhecer Deus. Só o amor permite que possamos conhecer Deus e que sejamos conhecidos por Ele. No fim da vida seremos julgados pelo amor. São Paulo disse que só o amor permanece. Além do amor, o Evangelho de hoje também fala da paz. Jesus disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas não há dor como o mundo. Não se perturbe, não se intimide o vosso coração. Como o mundo nos dá a paz? Se olhamos o mundo neste momento, vemos que pelo menos sete guerras estão acontecendo e matando milhares de pessoas. A guerra é algo muito triste, muito triste. Só que a paz não é somente a ausência de guerra. Há muitas coisas que tiram hoje a paz das pessoas. As brigas familiares, os conflitos do trabalho, as dificuldades financeiras, a violência, a falta de justiça e solidariedade em tantas comunidades, ajudam a tirar a paz em muitas situações. Como viver em paz e harmonia no dia de hoje? A fé está em Jesus Cristo, na tua vontade está a minha paz, dizia São Francisco de Assis. Paz significa abandonar-se completamente ao mandamento de Deus. Quando fizermos isso, nós viremos e faremos dele nossa morada, diz o Evangelho de hoje. Para colaborar com a construção da paz, os líderes da Pastoral da Criança realizam nas comunidades uma campanha permanente pela paz. Eles conversam com as famílias e distribuem um folheto com os dez mandamentos para a paz na família. Esta ação tem ajudado muitas famílias e comunidades a compreenderem a importância da paz que começa em casa, no coração, nas palavras e no gesto de cada um. Paz para você, muita paz para você. Uma feliz e abençoada semana para todos. É semente que se planta, são frutos que a gente colhe, faz nossa gente gerar vida, celebrar a confiança, animados na missão. É semente que se planta, são frutos que a gente colhe, faz nossa gente gerar vida, celebrar a confiança, animados na missão.